Olá pessoal, beleza? Estamos aqui hoje na FENAC, nessa loja aqui de Paris, celulares. Vou mostrar aqui para vocês uns preços dos celulares aí, para vocês verem como é que estão os preços, e vão me dizendo o que vocês estão achando. Esses aí são os celulares mais baratinhos, é Xiaomi, esse Xiaomi aqui está... O mais baratinho é R$199,00, e aqui já tem aquele Samsung Flip, né? Acho que é Flip que fala. É um dos melhorzinhos que o Samsung também, R$1299,00. E aqui outros da Samsung, Samsung S24 512GB, é, está bem bom também o preço. Olha, o outro Samsung R$1589,00, esse é um pouquinho mais caro. Os Galaxy, ó, Galaxy S23s, eu não entendo muito de Galaxy mais, acho que são os melhorzinhos assim, né? Eu não sei como é que estão os preços aí no Brasil. Esse Honor aqui é um dos, é uma marca diferente aqui da França, tem mais um Samsung. Ó, tem uns Samsung baratinhos, ó, R$319,00. Aqui tem mais, aqui tem os Motorola, Motorola também é muito barato aqui, outro Xiaomi. É, essa loja aqui, enquanto você tem muito, o celular é muito barato. Aqui tem mais um Xiaomi, ó, Motorola ali em cima. Olha que barato esse Motorola, R$123,00, é pra, meu Deus, né? Qualquer um compra. Outro Xiaomi, R$139,00. E são bons, tá, esses celulares aí? Bom, enfim, são todos celulares bons, né? Ah, esses aí já é os iPhone, né? O iPhone 15, que é um pouquinho mais salgado, né? O iPhone 15 Pro Max, já tá ali R$1.479,00, né? Então, mas ainda assim, eu acho que vale a pena. O Pro já é um pouquinho menos, e o 15 normal já tá, né? Nem R$1.000,00, é R$989,00. R$69,00. Tá barato. Aqui mais uns da Apple, acho que eu não consegui ver ali, o 11, o SE, né? Aqui, ó, o 11, o 11 ainda tá bom, ó, R$529,00. E aqui é o 12 Blue 128, isso é igual eu tenho, é bom também. Ainda tá no preço bom. E esse é o 13 128 Blue também, tá bom também. Ó, esses celulares aqui, pessoal, esses celulares da Google. Não lembro ter visto, Pixel 8 Pro. Olha que celular top. Baita, hein? E não são tão caros assim, R$649,00, R$700,00. Acho que o melhor ali, acho que é R$900,00, esse aí de R$900,00 e pouco, ó. É top. E aí E aí